As 9 horas e 15 minutos do dia 14 de junho de 2022, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar o crescimento da dívida pública do nosso estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença da senhora deputada Marta Rocha, vice-presidente, e do senhor deputado Valdeque Carneiro, dou por aberto os trabalhos da 5ª reunião ordinária com a seguinte pauta. Ouvir a exoitiva dos senhores Rodrigo Leles, representante do Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Fosperge, e presidente da Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Paulo Lindzey, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida. E depois, quando tiver quórum, tomar aqui duas deliberações. Bom, hoje nós vamos, conforme foi deliberado, ouvir o Rodrigo Leles e o Paulo Lindzey. A Auditoria da Dívida Cidadã, ela já tinha anteriormente produzido uma análise crítica de toda a dívida pública, que no início da CPI foi colocada à disposição, e não o fez para esta CPI, o fez há muito tempo atrás, e mais recentemente foi encaminhado pelo Rodrigo o tema da palestra de hoje, que também foi disponibilizado no grupo. Evidentemente que esse é um tema absolutamente prioritário para toda a discussão da insolvência do Estado, e principalmente em termos de regime de recuperação fiscal, que merece um conjunto de análises e um conjunto de contradições. Mais recentemente, tem mais uma se colocando na linha do horizonte, que é a famosa alíquota até 17% de ICMS, em termos de energia, telecomunicações e combustíveis. como eu chamo o filé mignon da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, e onde aí incide quatro pontos percentuais de fundo estadual de combate à pobreza, que só o fundo promove uma arrecadação na ordem de 5 bilhões de reais por ano. E se avizinha, na linha do horizonte, aquilo que eu chamo o conto do vigário da lei Candir. Porque, novamente, havia uma compensação que nunca chega. É o conto do vigário 2. Eu, na CPI da Petrobras, Rodrigo Lelis, Nós fizemos um capítulo só sobre a lei Candir. E atualizou os valores. Atualizamos os valores que nós teríamos que estar recebendo acumuladamente se as compensações tivessem sido pagas. Que hoje monta, considerando o ano de 21, na ordem de 50 bilhões de reais. E ficamos imobilizados, visto que o governador Wilson Witzel, e outros governadores, assinaram perante ao Supremo um termo de acordo para haver compensações menores, mas acontecer, que necessitava de uma emenda constitucional e de uma lei complementar. E, objetivamente, nos tempos atuais, desde 21, o Estado não recebe nenhum real. Anteriormente, a Ilson ainda recebia algo aí com uns 180 milhões, uma micharia, perto do que deveria receber. Então, está se avizinhando aí um novo momento. E eu estou trazendo esse tema, que, a rigor, não tem a ver com a dívida pública, mas eu estou trazendo, porque uma das hipóteses que foi levantada lá no Senado foi exatamente a hipótese que nós apresentamos aqui da Assembleia Legislativa ao presidente Temer, quando tivemos uma audiência com ele. Já que a dívida que a União teria com o Estado era muito grande, naquela época um pouco menor que esse número, de 50 bilhões, nós propusemos exatamente que definisse um número de anos para a União nos pagar e abatesse do serviço da dívida, que foi agora que veio uma hipótese que veio à tona de novo. Por isso, trouxe esse elemento e uma compensação, segundo o que eu tenho acompanhado, porque agora o projeto do Senado volta à Câmara, essa compensação se daria só por seis meses. Depois, e o nosso líder do governo no Senado, eu vi ele fazer um discurso antes na Globo News, que os Estados podem fazer sacrifícios porque estão com os seus cofres abarrotados de recursos. Bom, por favor, Fernando, você pediu um... É, já que o deputado Luiz Paulo levantou esse tema, eu só queria aqui agregar uma... deixar uma sugestão para se refletir. O mote da lei Candir era de facilitar as exportações e haver a compensação posterior aos Estados. Mas vejam só, a compensação, aquilo foi uma farsa. Ela poderia ter sido feita tipo piloto automático. Não precisava de, no final, depois calcular as perdas. É muito simples. É... O ICMS é apurado no seu conjunto, pelos Estados. As empresas apurariam o ICMS normal e fariam uma apuração em separado do ICMS exportação. recolheriam todos dois ao Estado e se compensariam do ICMS exportação abatendo dos tributos federais que elas recolhem. Isso seria uma compensação. A lei Candir, para isso, ela foi uma farsa, uma fraude. Mas já que a União admite a compensação, fazer a compensação plena, tecnicamente irrepreensível, mas uma apuração em separado, todas as empresas ali, como faz para o Estado, e ela se compensa nos tributos federais. Mas é que a União nunca quer compensar nada. assim, a União poderia facilitar também essas questões envolvendo energia, combustíveis e tudo isso, de outras formas. Para ela, é simples. Ela podia zerar o IPI de todas elas. Bom, no caso, são serviços. Mas ela poderia fazer algum tipo de compensação, porque o ICMS é calculado, na base do cálculo do ICMS, o IPI também entra. Então, ela poderia baixar preços de produtos sem atingir tão diretamente os Estados. Além dessa compensação, que o deputado Luiz Paulo se referiu, que isso é o passado, é a reposição. Enfim, é o estelionatário reconhecer o que a lei Candia foi um estelionato, compensar, não resolve tudo, não. Mas, então, conserta o estelionato, acaba o estelionato com a apuração em separado do ICMS, exportação e a compensação com os tributos federais. Ela não quer compensar, então compensa. Audita, fiscaliza, não tem problema. E, nesse caso, ela não tem nem a contralegação, mas aí os Estados vão usar de esperteza, vão aumentar o ICMS. Não é o caso nenhum. o Estado agora vai aumentar o ICMS, porque, com isso, ele está desestimulando o que todos pretendem, que é a disputa de localização de empresas. Ninguém vai disputar relocalização de empresas, nem nada, aumentando o ICMS, porque você afasta o investidor. E gera uma insegurança. Aumentou um tanto hoje, amanhã pode aumentar mais, então não tem. é só deixar essa sugestão aí, já que está se discutindo esse conjunto de problemas, seria uma forma de conjugar. É, Fernando, eu entendi. Eu acho que é até uma arquitetura financeira que você está colocando interessante. agora, os governadores, quando assinam o documento, o acordo, botaram essas hipóteses todas abaixo, porque esse acordo que foi assinado está também homologado, salvo erro de memória, lá no STF, até o ministro Gilmar Mendes, que era o responsável por esse acordo sobre a Lei Candir. sempre que você faz um acordo no Supremo que necessita emenda constitucional ou lei complementar, o Congresso não faz, o acordo não se cumpre. O que eu já cogitei, vou depois cogitar novamente por escrito, e vou pedir um documento formal da Fazenda aqui pela CPI, é que desde a assinatura desse acordo, quando eu acompanho, mas eu não posso jurar por Deus, acompanhando no sistema, não pinga dois anos nenhuma compensação. Se um acordo não está sendo honrado para a União, você não pode ser rompido, porque aí vamos provocar o presidente para provocar a nossa procuradoria. Entendeu? Porque o acordo pressupõe que as partes vão cumprir. Se uma das partes não cumpre, o acordo está desfeito. Bom, mas vamos lá. Eu queria registrar a presença do André Luiz Serqueira da Acervisa. Quem é? Ah, é o Ferraz. O Ferraz da Saúde. Acervisa, eu não sabia. Do PCCS. Fernando Lima. Fernando Lima, da CFAERJ. Também conheceu um militante antigo. Roberto Carlos, da FOSPERJ. Figurinha também fácil, não é figura carimbada, não. Maria Raquel Vega, da Duenfe. Seja bem-vinda, Maria Raquel. Rodrigo Lelis, eu já registrei. Fernando, do TCE. Fernando, eu não consigo ler teu sobrenome sem nenhum. Clautal. Clautal. Procurador, nosso procurador-geral, doutor Sérgio Pimentel, Renato Vilar, da Semperdia, Vinícius Zanatta, analista do Ministério Público. Mariana Monteiro, da FOSPERJ. Não vai. Paulo Lindzei. Seja bem-vindo, Paulo. Renata Marim. Renata é da UERJ, também já conhecemos de longa data. mesmo de máscara. Leonardo Quintão. Bem-vindo. E, finalmente, Janaína Matos. Bom dia, Janaína. Então, vamos, de imediato, passar a palavra para os dois palestrantes de hoje, que são o Rodrigo Lélias e o Paulo. Por favor, Rodrigo. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentando aqui o presidente, deputado Luiz Paulo, agradecendo a oportunidade que foi dada aos servidores de manifestar a sua posição e poder contribuir com a CPI. Deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, doutor Sérgio Pimentel, Fernando Lopes, que é um canso de repetir, que sou um admirador antigo. Fernando, Paulo, meu companheiro aqui, todos os meus companheiros e amigos do Fosperd. Porque o Fosperd, nós não temos um rosto, nós somos um fórum de lideranças. Outro dia, a Gabriela perguntou, mas eu quero mandar para o presidente do Fosperd. O Fosperd não tem presidente, nós somos mais de 50 entidades que, juntos, a gente fica tentando ter pernas para a defesa do servidor público. Então, hoje, eu estou aqui na CPI da dívida pública, amanhã, o Léo vai estar na CPI da Rio Previdência, a Renata na audiência da FETEC, e por aí vai. E somos um fórum permanente onde a gente tenta manter a unidade, porque o nosso ponto é comum, que é defender o servidor público, o serviço público e, consequentemente, o Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa exposição, ela vem justamente nesse sentido, porque o deputado de Paulo começou falando aqui da questão do ICMS, eu lembro que a gente teve uma reunião no final do ano passado, o deputado vai lembrar, que falava justamente desse risco do ICMS de energia elétrica e da queda da arrecadação que isso poderia ocorrer e de eventual compensação e até ação no STF. Então, isso já estava sendo antevisto ano passado naquela reunião do orçamento, com a presença até do então secretário de fazenda, Nelson Rocha. isso também nos preocupa bastante, porque sempre que a União fala que vai compensar, pelo histórico, como o professor Fernando aqui assessor, secretário, não sei que título eu chamo, que é tanta contribuição, colocou aqui que a gente não vê a compensação, o que a gente vê é a União dizendo que vai compensar e aí aumenta a dívida e já está compensado. Essa é a compensação que acontece. E aí, falando da dívida pública, tendo por base o escopo material que foi distribuído na primeira reunião, todos aqui receberam, o Fernando estava na primeira reunião também, e as perguntas aqui são as perguntas dos servidores também, quais são os controles, por que a dívida da União apresenta um crescimento exponencial, será que é uma superestimativa do estoque da dívida pública? a trajetória do endividamento do Estado é sustentável? Existe publicidade em relação aos dados sobre o endividamento? E a primeira coisa que eu chego à conclusão é que não existe publicidade, embora a gente tenha portal da transparência, nós tenhamos relatórios de tesouro, mas se você pegar todos os relatórios, nenhum número bate. O que me espanta é que você tem umas planilhas de Excel que qualquer um pode alterar e se coloca um valor ali e não se registra da onde vem aquele valor? Então, se a gente for pegar o histórico da dívida, a origem, ela começa lá nos anos 70 e 80 com algumas resoluções do Senado que às vezes sequer indicavam agente credor. Então, era emitido um título da dívida pública e não tinha credor. Veio a resolução 87 e 87 do Senado, onde se permitiu a assunção de dívidas do setor privado, normalmente dívidas com prestadores de serviços e empreiteiras junto à rede bancária. Então, o que era uma dívida privada se tornava uma dívida pública a critério sobre a conta e risco do Tesouro Nacional. Veio a Lei 7614 de 87, onde passou a ser emitido títulos da dívida imobiliária também a conta e risco do Tesouro Nacional. E aí, naqueles anos 80, começa a tragédia econômica e financeira do Estado do Rio de Janeiro, que vem desaguar na Lei 9496 de 97. Essa lei é filha da Carta de Intenções do FMI nos itens 24 e 26 de dezembro de 91. Ali se falava, começava a se falar muito em Estado gerencial, em privatizações e o desmonte do serviço público no Estado e o reputo que começa nos anos 90. Nós falamos aqui muito sobre a questão nessa Lei 9496 do índice que foi colocado. Isso chama muita atenção porque sempre falam IGPDI mais 6, mas, na verdade, existem juros compostos. Então, é IGPDI mais 6,17%. Certamente, o Paulo vai tocar nesse assunto quando for na análise técnica. Só que o mais estranho é que a dívida é corrigida pelo IGPDI, que é um índice atrelado ao dólar, com mais 6,17%, um índice de uma fundação privada, que é a FGV, quando existia um índice público do IBGE, o IPCA, que media a inflação desde 1986. E, numa conta rápida, se tivesse sido corrigido pelo IPCA, o valor da dívida naquela época seria 200% menor. Então, isso me lembra muito, eu lembro que eu sou de uma família humilde, eu vim lá da Baixada Fluminense, meu pai, o sonho dele nos anos 1980 era ter dinheiro para aplicar no overnight, para nunca mais precisar trabalhar. Lembra do overnight? e GPDI mais 6 é overnight numa dívida. Você está devendo 1, agora está devendo 10. Uma tremenda de uma loucura. O overnight acabou, mas a dívida nesse período só cresceu. E, com isso, em 99, o Fernando até comentou, ele estava nesse momento histórico, o atual, o governo da época conseguiu um acordo, mesmo sendo oposição à União, um refinanciamento da dívida e no site do Tesouro Nacional, na publicação 26242, na página 18, se constava que, em 99, a dívida do Estado de Janeiro com a União era 15 bilhões e foi pago um pouco mais de 2 bilhões. Então, a dívida ficaria em 13 bilhões. Só que, em 2 de 99 a 2019, e isso também dados do Secretaria do Tesouro Nacional, não sou eu que estou inventando isso, não é chutômetro, não é, Dr. Google, foi pago 29,6 bilhões de serviço da dívida. E a dívida, ainda assim, em 20 anos, subiu para 90 bilhões. Então, como é que você paga quase 30 bilhões de uma dívida que era 13 e ela, em 20 anos, se torna 90 bilhões? Parece aquela analogia de cartão de crédito, onde você paga o mínimo e aí, 5 anos depois, você está devendo 10 vezes mais, mas já pagou 3 vezes aquele valor. E detalhe, qualquer jurisprudência de jurizado especial cível aqui na comarca da capital vai dar ganho de causa à pessoa física que entrar com a ação. Então, se eu estiver devendo um cartão da bandeira X e estava devendo R$ 1.500 e paguei 15%, R$ 200 durante 5 anos e já paguei muito mais do que o valor, mas a dívida continua R$ 12.000, o juiz defere e me dá ganho de causa estagnando a dívida. E detalhe, eu fui responsável financeiramente. O Estado não visa o lucro financeiro. Quando você pensa em dívida Estado, você não pode afastar qual é a função de um Estado. A função do Estado é promover o bem comum, é o lucro social, é investir em política pública. Então, é um absurdo você começar uma dívida com R$ 15 bilhões, pagar R$ 30 bilhões e, no final, estar devendo R$ 90 bilhões. Alguém aqui consegue entender essa lógica? Eu não. outra questão interessante é que, se você for no portal da transparência do Tesouro Estadual, hoje a dívida está R$ 181 bilhões, R$ 713 milhões, R$ 365 mil. Desse valor da Lei 9496, de 1997, corrigida por esse GPD e mais 6, é pouco mais de R$ 74 bilhões. e o plano de recuperação fiscal, que é para recuperar o Rio de Janeiro, deu um incremento em 3 anos de mais R$ 33 bilhões. Tem alguma coisa errada. Como é que você fala em recuperação fiscal se a recuperação fiscal é um incremento de endividamento? O que você pensa nesse momento? Esse regime tem alguma recuperação? será que existe algum projeto por trás disso? Em outro número que impressiona, que foi falado aqui até na exposição do TCE com o Dr. Fernando Cautal, é que a arrecadação da União, que bateu recorde ano passado também, o dólar nas alturas, R$ 1,78 trilhões a União arrecadou. E o Estado do Rio de Janeiro foi responsável por R$ 188 bilhões. Eu pesquisei outros estudos que afirmam que a participação do Rio nessa arrecadação foi maior, porque só São Paulo e Rio teriam sido responsáveis por 61% desses R$ 1,78 trilhões. Sabe quanto que o Rio recebeu desses R$ 188 bilhões de repasse da União? Menos de R$ 30 bilhões. Tem alguma coisa errada nessa dívida. E aí, para que a gente possa chegar aos benefícios que se espera da CPI, fomentar o reequilíbrio fiscal do Estado, contribuir para a otimização dos recursos, gerar impactos sociais, exercer um papel fundamental no crescimento econômico e subsídios até para sustentar uma eventual demanda, a gente precisa entender esses números e essa lógica perversa. A dívida pública hoje, como ela se apresenta e quais condições, até mesmo nesse novo regime de recuperação, ao meu ver, é uma lesão ao Pacto Federativo. É uma lesão ao Pacto Federativo. Porque se impede um Estado de investir em serviços básicos para a sua população. Além disso, é um claro desmonte do serviço público. E aqui eu vou usar a resolução do próprio Conselho Superior do Regime de Recuperação Fiscal. A resolução 38 de janeiro de 2021. Ela tem 60 páginas. E olha que dado estranho. Porque a primeira coisa que se faz quando pensa em repactuar a dívida é o quê? Vamos cortar gasto com o pessoal. Só que o pessoal parece que é só o servidor de carreira. Só o servidor efetivo. Só o servidor concursado. Porque se tem uma diminuição do número de servidores efetivos e um aumento de servidores comissionados. Terceirização, contratação temporária, isso, ao meu ver, sabe o que parece? Parece um retorno ao Estado patrimonial. Eu esvazio o servidor público que tem a estabilidade, que pode questionar uma ordem manifestamente ilegal, que vai se preocupar em atender a sociedade e não o interesse desse ou daquele governador e contrata o amigo do rei, que para se manter naquele cargo sem estabilidade, vai fazer o que eu mandar. E isso é cancelado nesse projeto de regime de recuperação fiscal. Reconhecido pelo próprio Conselho Superior, que não recomenda nenhuma medida para diminuir os cargos comissionados, mas recomenda a não realização de concurso público, a não ser para cargos vagos no regime anterior. Que estranho. Se você pode contratar alguém diretamente, por que não continuar seguindo a Constituição e realizar um concurso público? Por que facilitar uma contratação direta e não privilegiar o regime condicional de contratação da administração direta e indireta, onde o concurso público é obrigatório? Isso é um projeto de desmonche do serviço público. Isso é um retorno ao Estado patrimonial que a gente vivia até a década de 30. E vou além. O próprio diagnóstico da situação fiscal de julho de 2021, elaborado pelo governador Cláudio Castro e pelo então secretário de Fazenda, o doutor Nelson Rocha, de 112 páginas, duas situações ali me chamam a atenção. A partir da página 100, eles falam dos riscos da dívida pública. E na página 25, a vulnerabilidade do mercado de trabalho. Então, olha as duas conclusões que eles chegam. Primeiro, a dívida pública impede um investimento, impede a geração de emprego formal no Estado do Rio de Janeiro e vulnerabiliza as relações de trabalho, porque se cresce o que? O mercado informal. E todo mundo sabe que o trabalhador na informalidade tem muito menos direitos, muito menos condições. E a outra questão é que impede a própria recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. O próprio diagnóstico do atual governo do Estado de 112 páginas que eu recomendo a leitura. E o que mais me chama a atenção também são as exigências que se repetem em cada lei complementar. Semana passada a gente teve aqui de forma brilhante a exposição do doutor Fabrício Dantas da Procuradoria do Estado. Ele nos deu uma aula aqui da evolução dessas leis durante uma hora e meia, mas todas têm a mesma exigência de condição. Primeiro, revisão do regime jurídico único. Sabe o que é isso? É acabar com o regime estatutário. É acabar com a estabilidade do servidor público. Primeira coisa. Se você acaba com a estabilidade do servidor público, você fragiliza a prestação do serviço público. A outra, o teto de gastos. Eu lembro que na última reunião aqui o deputado Luiz Paulo falou bastante sobre essa questão do teto de gastos. E a redução de benefícios fiscais. Se reduz benefícios fiscais você não tem investimento. E aí, para completar, para não tomar muito tempo, porque eu não quero que vocês fiquem aqui horas ouvindo isso, até porque o Paulo vai falar mais tecnicamente, naquela reunião do final do ano passado de orçamento gerida aqui pela Comissão de Orçamento pelo deputado Luiz Paulo, ele indicou o filme Jogos de Poder. Eu resolvi ver. Não foi agora na CPI, não. Foi no final do ano passado. Eu até vou expor aqui, vou acabar expondo. A minha noiva está ali, e a gente assistiu junto esse filme. Eu falei, foi o deputado Luiz Paulo que recomendou, eu quero assistir para entender a crise da Grécia. Então, finalzinho de ano, recesso, vou aproveitar, vou ver. E o ministro, que o meu grego não é muito bom, eu não sei se é Yanis ou Yanis, é considerado por muitos até um ministro de extrema esquerda, o que me chamava muito a atenção é que ele ia em cada parlamento tentar convencer os credores. e o que eu percebi é que o que ele fez ali é o que a gente está tentando fazer aqui. O que a gente não quer? A gente não quer que o Rio de Janeiro fique submerso a interesse financeiro da União sem comprometimento nenhum. O que ele queria, esse ministro grego? Se continuasse aqueles acordos renovados com o crescimento exponencial da dívida, a Grécia ia perder a sua identidade. Se ele aceitasse novas restrições, o estrangulamento financeiro seria total e não haveria a menor chance de recuperação. Então, para fechar qualquer acordo, a primeira coisa que ele fazia é não aceito novas restrições. Vamos prolongar a dívida, vamos pagar essa dívida e ir além e discutir a legalidade e o tamanho real da dívida. Muita coragem. Então, para a gente poder cumprir o objetivo dessa CPI, a gente tem que sair daqui com a convicção que se realmente essa dívida existe, porque se de 13 bilhões você já pagou 30 bilhões, talvez ela nem exista. Mas se a gente reconhecer a existência dessa dívida, o pagamento ele não pode ter novas restrições. Ele pode ter sim condicionantes, mas que condicionantes? Ao invés de atender o interesse privado da União de receber o dinheiro que os estados devem, e eu não falo só do Rio de Janeiro, porque todos os estados estão nesse barco, Minas Gerais está governando com 30 liminares para não aderir ao regime de recuperação fiscal. As condicionantes deveriam ser investimento público e cobrança de resultado desse investimento. Está aí o deputado Luz Paulo da CPI da Supervia que a gente vê a privatização do Estado da Supervia. Política pública, serviço público e valorização do servidor público. Saindo dessa lógica de quanto mais se paga, mais se deve. E aqui aproveitar também como servidor público para agradecer a participação fundamental dessa casa porque se o Estado do Rio de Janeiro tivesse sido subserviente à proposta que foi enviada aqui, que foi imposta ao governador, essa proposta trazia da reforma administrativa fim do triênio, fim da licença-prêmio, impedimento de concurso por 10 anos e nem recomposição salarial por 20 anos. Imagina você daqui a 20 anos ganhar o mesmo salário nominal, eu não estou falando de reajuste, de aumento, eu não estou falando de recomposição inflacionária que é manutenção do poder aquisitivo. Se daqui a 20 anos eu com um filho vou me casar ali com a Mariana que tem dois, a gente com três filhos, eu não sei nem como é que eu ia conseguir pagar uma escola para eles. Então, agradecer a casa porque pelo menos ela teve a coragem de propor o acordo e manter o triênio, não acabar com a licença-prêmio, o impedimento de concurso público lá no meu órgão a gente acabou de fazer, imagina assim, concurso público por 10 anos com mais inchaço dos servidores comissionados e teve ainda uma recomposição salarial que parcial, que é a inflação no período, se a gente for pensar em 2014, beirava 57% e o índice foi 26% e pela primeira vez na vida eu entendi que a revisão geral anual lá do artigo 37 não era uma letra morta tipo o doutor Rodrigo Lopes falou semana passada, uma norma do Pedro II sem importância nenhuma na Constituição. Então, eu acho que esse tem que ser o escopo. Se existe dívida, vamos negociar, mas vamos negociar com base em que condições? Não impedir investimento público, valorizar o serviço público, valorizar o servidor público e sair dessa lógica perversa de que quanto mais se paga, maior a dívida fica. Agradeço a palavra, saldo meus companheiros do Fosferde aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo Leles. Queria anunciar aqui a chegada da nossa deputada Dani Monteiro e do nosso relator deputado Rodrigo Amorim e também a chegada da doutora Júlia Figueiredo representando aqui a nossa defensoria pública. Presidente Luiz Paulo. Oi. Só queria registrar que além da boa exposição do Rodrigo, teve um pedido de casamento aqui durante a CPI. Eu acho que é muito importante a CPI também corre sangue nas verdes da CPI, entendeu? E o mais importante que os padrinhos e as madrinhas de casamento serão o conselho da Fosferde. Pelo menos vai ser o conselho de supervisão do regime, né? É um conselho mais democrático. Deputado Luiz Paulo, eu ouso dizer que o deputado Valdeck ainda está vivenciando os momentos inspiradores do dia de Santo Antônio que foi o dia de ontem. que assim seja o ano inteiro. Eu só pedi um minutinho, Paulo, antes de passar para você, que eu queria aqui fazer duas deliberações. A primeira, o deputado Rodrigo Mourinho, como a gente já combinou na reunião passada, a autorização do pleno para oficiar o presidente André Siciliano sobre da gente continuar produzindo na CPI no mês de julho para que no dia 2 de agosto, primeiro dia de agosto, a gente possa discutir e aprovar com as ressalvas devidas o relatório final. O senhor concorda? Perfeito. Deputada Dani. Perfeito. Então, Valdeck, aprovado. isso se deve ao fato que nós não queremos estender a CPI para o período de campanha porque esvazia o processo. Nós estaremos aqui, mas o processo fica esvaziado. E há tempo de sobra para se conseguir os objetivos que a gente quer colimar. Nós oficiamos a Secretaria de Fazenda semana passada todas aquelas hipóteses de indicadores que a gente discutiu aqui. Os ofícios estão colocados no grupo. Demos cinco dias úteis e a Fazenda pediu mais cinco dias úteis. Eu não vejo problema nenhum porque o volume de pedidos foi bastante grande e que envolve tudo uma série de cálculos. Então, também submeto a hipótese de prorrogar por mais cinco dias úteis. Então, assim, posto, aprovadas as duas questões. Ah, sim. E a Secretaria de Fazenda gostaria de vir aqui porque depois, no dia 21, que é a próxima quarta, a próxima quarta serão os doutos procurados. A próxima terça. A próxima terça, eu já oficerei, serão as duas procuradorias de novo sobre aqueles temas que foram listados. E aí, no dia 28, que será a última desse mês, vem a Fazenda já para trabalhar, para responder sobre os ofícios que a gente fez, e já encaminhando também a resposta, para se a gente precisar aprofundar mais, etc., etc. Presidente, tem só um questionamento sobre o que nós também solicitamos à Fazenda, sobre as linhas de cálculo de cada contrato. Não consta no primeiro ofício, não é? Não, consta desse rol. a gente pediu os cálculos com diversos índices, contrato por contrato. Está pedido. Está certo. Como também, Rodrigo Amorim, já dentro daquele escopo que você falou de relatório, nós solicitamos lá de trás, porque no período de 15 a 17, eu considero, viu, Rodrigo Lelis, que o Tesouro Nacional foi responsável também pela quebra do Estado, pelos arrestos, inclusive, de contas vinculadas. Então, eu solicitei quantos arrestos, que montante, de que contas foram, porque também é... Bem lembrado, bem lembrado. Também foi essa hipótese aqui levantada. Então, agora, anunciando também a chegada do deputado Eleomar Coelho, a CPI está com quase um pleno hoje. Eu vou passar a palavra para o Paulo Lindzei. Por favor, Paulo. Alô. Bom dia a todos e todas. Saúdo aqui a CPI na figura do presidente e a todos os deputados que integram, a todos os companheiros servidores públicos e os representantes dos órgãos públicos também. Meu nome é Paulo Lindzei, eu sou diretor executivo nacional do sindicato do servidor do IBGE e sou coordenador do núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro, servidor público há mais de 40 anos, nativa, e conheço bem esse projeto financeiro instalado no Brasil desde a década de 70 para cá. E nós, da Auditoria Cidadã, somos uma associação sem fins lucrativos e em 2000 nós fizemos um plebiscito onde a pergunta central era se nós deveríamos continuar pagando a dívida pública para o FMI na época. Mais de 6 milhões de pessoas participaram desse plebiscito e mais de 3.400 municípios no Brasil e ao final desse plebiscito toda a documentação foi entrega ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo Federal para que pudesse tomar providências, porque nós estávamos exigindo o cumprimento da Constituição que é o artigo 26 dos Atos de Exposição Transitórias que fala de fazer uma auditoria da dívida. Na época era dívida externa, nem tinha dívida interna e a CPI aqui do Rio de Janeiro ela também coloca esse mesmo argumento quando ela pede o cumprimento do artigo 36 dos Atos de Exposição Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. que é fazer uma auditoria da dívida. Então, nós da auditoria participamos assessorando a auditoria da CPI da dívida que houve em 2009 e 2010. Maria Lúcia Fatorelli assessorou a CPI do Equador e a Maria Lúcia Fatorelli assessorou a CPI da Grécia que é bem diferente desse filme que você viu. Ela fez uma exposição aqui no plenário. Então, e ela se colocou, ontem eu conversei com ela, à disposição de, se for necessário participar aqui, ela estará à disposição. Bom, a primeira coisa que eu acho que a CPI tem que se atentar é que dívida é essa. Eu acho que todo mundo fala de dívida pública, mas pouca gente questiona quais são os mecanismos que essa dívida gera por si só. Porque dívida pública, para mim, que sou servidor público, deveria ter contrapartidas em serviços públicos. E a dívida cresce geometricamente, exponencialmente, e os serviços públicos só pioram. Então, tem algum problema. é dívida pública ou é forma de remuneração do grande capital financeiro, lucro para banqueiro. Isso é uma questão que a CPI precisa colocar em discussão. A dívida pública, ela tem um histórico, ela não acontece por nada. O que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, não é uma coisa que, simplesmente, dessas últimas direitos complementares. Nós estamos falando de um projeto financeiro que vem há décadas sendo construído, e cada vez que tem um problema financeiro para o capital, eles propõem ajuste fiscal. Quando eles propuseram o ajuste fiscal, por exemplo, na União com a lei, com a emenda constitucional 95, o teto de gasto, pouca gente fala que o teto de gasto é só para o orçamento primário, não é para a dívida pública. Isso tem a ver com o Estado também. Então, quando você fala que o orçamento primário tem um teto por 20 anos, você está dizendo que a educação não vai crescer só o IPCA do ano anterior, a saúde, a cultura, e todos os serviços públicos. Mas a dívida pública, ela está liberada. Você sabe por que que a dívida pública está liberada? Porque no artigo 166 da Constituição, no parágrafo terceiro, inciso segundo a linha B, a linha B, ela foi colocada e ela garante que a dívida pública não precisa de dotação orçamentária nem limite. Por conta disso, ela pode crescer à vontade. Pode crescer à vontade. Já para os orçamentos primários, não, você precisa ter dotação orçamentária. Bom, nós tivemos um histórico dessa dívida porque a dívida, a grande parte da dívida que acontece a partir da lei 9496, ela é oriunda de assunção, como foi colocado pelo Rodrigo Lérgio de medidas do Senado Federal e de legislações que incorporaram ao saldo da dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro dívidas privadas. Se vocês pegarem o início do saldo da dívida da lei 9496 de todos os estados, em 1997, era 112 bilhões, nós já pagamos até hoje 400 bilhões e devemos 551 bilhões. Como o Rodrigo Lérgio falou, alguma coisa está errada. Como é que eu pego uma dívida, refinancio uma dívida de 112 bilhões, pago 400 e devo 550 bilhões? e não para por aí, porque a lei 9496 foi estendida para 50 anos, então ela vai crescer e muito. Isso é um problema. Bom, o Rio de Janeiro, quando tem os 6% de juros da dívida, não é uma benéfica do governo federal, é porque o Rio de Janeiro fez o dever de casa. Antes da lei 9496, o Rio de Janeiro criou condições para que essa lei pudesse se beneficiar de todo o arcabouço legal que acontecia na época. Se vocês pegarem anteriormente, vocês vão ver que quase todo o parque estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. Quase todo. E aí, como o Estado do Rio de Janeiro fez dever de casa, inclusive o Banerj, aí a gente teve a benéfica de 6% de juros. Só como ele falou, os juros são compostos. Eles pegaram 6% dividido por 12, dá 0,5% ao mês. Quando você aplica juros sobre juros, dá 6,17%. 0,17% acima do contrato original. Isso é uma ilegalidade, eu acredito. A CPI deve investigar. Isso representa bilhões aos cofres do Rio de Janeiro. Porque durante de 97 até agora, até agora não, porque houve a mudança na lei complementar um 4,8 do índice, que passou a ser 4% e mais o IPCA. eu sou funcionário do IBGE e isso é um grande problema que acontece. Quando foi em 97, você tem especificamente o refinanciamento da dívida do Rio de Janeiro. o Rodrigo falou, 15 bilhões, nós pagamos 2 bilhões de pouca vista, refinanciamos 13, pagamos até 2017, 29, o dobro do que nós pegamos emprestado. e o pior, ele falou em 90 bilhões em 2019, nós já tomamos em 120 bilhões, porque quando houve a incorporação do saldo à dívida financeira do Estado, quando você pega 181 bilhões, que é o saldo de abril, e soma os 74 da lei complementar, da lei 194, 496, mais 33 bilhões do regime de recuperação fiscal, e mais 34 bilhões do Bacen Banerj, a dívida do Banerj, nós estamos falando aqui de quanto? Nós estamos falando aqui de 141 bilhões. 141 bilhões é mais do que quase 70% do valor total da dívida, mais de 70%. Só com essas três. Isso é um grande problema, porque a dívida precisa ser questionada, porque todas as leis que foram aprovadas, as leis complementares, 148, que foi alterada depois, elas têm várias ilegalidades, elas têm vários problemas, né? Um deles é que o Conselho de Supervisão se torna maior do que o governador e do que vocês, deputados estaduais. Porque ele pode, em qualquer momento, impedir qualquer ação dessa Casa Legislativa e do próprio governador. Por que isso pode acontecer? Porque o presidente do Conselho de Supervisão é o ministro da Economia, Paulo Guedes. e a gente precisa olhar quem é essa figura biônica, que é o Conselho de Supervisão, ele nunca foi eleito por ninguém, ele aparece dentro de uma legislação e comanda as finanças. Vocês falaram da Lei Candia aqui, do acordo, e não falaram uma coisa, porque a lei complementar, a lei, a emenda constitucional 109, antes da lei complementar, da lei, da emenda constitucional 109, você teve a lei complementar 173. A lei complementar 173, ela sugere que o governo federal revogue o artigo 91 dos atos de expulsão transitória da Constituição. E vocês sabem o que é o artigo 91 dos atos de expulsão transitória? Seria a obrigação da União em compensar a busca da lei Candia. Ele faz isso na lei complementar 173 e revoga na emenda constitucional 109 de 2021. Então, quando ele revoga, você pode até questionar, e aí o deputado Luiz Paulo falou do acordo, não tem nem como questionar, o pior, porque quando ele revogou isso, não revogar na lei Candia, significa que o Estado e o município continuarão tendo prejuízo de ICMS e sem mais compensação nenhuma, porque eles tiraram da Constituição. Nós estamos falando de um projeto financeiro instalado no Brasil, não estamos falando de qualquer coisa. Então, o projeto financeiro instalado, ele tem essa obrigação. Vocês vão ver que as leis complementares que sucederam, foi falado aqui, em menos de um ano na Terra, elas têm uma característica. A primeira delas, elas consolidam saldo da lei 9496. O que é consolidar no meio econômico? Consolidar significa perpetuar. Significa que você está pegando tudo que é ilegal e transformando em ilegal, a partir de agora você deve tanto. É igualzinho o cartão de crédito que o Léris falou, você pegou mil, deve 15 mil, você assinar um acordo, você vai pagar 15 mil, aí você vai ter que ir para a Justiça para tentar bloquear. Mas a consolidação tem essa característica, de você pegar aquilo que é ilegal, porque se nós pagamos dívida pública, nós temos que questionar que dívida é essa que nós estamos pagando. Quando você consolida essa dívida, você pega tudo que é possivelmente ilegal e coloca nesse bojo. aí nós tivemos a lei complementar 156, a lei complementar 156 que tem no seu preâmbulo o auxílio financeiro aos estados. Que auxílio financeiro ao estado? A lei complementar 156 ela é simplesmente uma moratória para o estado do Rio de Janeiro que ficou 18 meses sem pagar, mas o dinheiro, os valores foram apartados e corrigidos de acordo com cada contrato. inicialmente esse valor era em torno de 6 bilhões que era o serviço da dívida e quando inicia-se o regime de recuperação fiscal pela lei complementar 159 em setembro de 2017 esse valor que era 6 e pouco está 9,4 bilhões. O que que é o regime de recuperação fiscal? O regime de recuperação fiscal ele é um regime que tem na sua base não a melhoria dos serviços públicos, mas a sustentabilidade da dívida pública e o regime de recuperação fiscal ele é composto por três programas o saldo da lei 9496 o saldo do Bacen Baners que é questionável porque em 1997 ele foi incorporado ao saldo da lei 9496 e o chamado honra de aval tudo aquilo que o estado não conseguiu pagar a união pagou eles estão cobrando então inicialmente esses três programas somados da 9,4 bilhões eles foram apartados na chamada conta gráfica 1 está lá qualquer um pode ver no tesouro nacional né e no primeiro período do regime de recuperação fiscal que termina em agosto de 2020 esses 9,4 bilhões cresceram para 61 bilhões e foram incorporados ao saldo da dívida financeira do estado quando eu falei que daqueles 181 bilhões mais de 140 bilhões é exatamente a lei 946 Bacen Baners e os regimes de recuperação nós estamos falando disso tá bom e não parou por aí porque depois eles criaram a conta gráfica 2 e a conta gráfica 2 é ela inicia ela inicia com 21 bilhões desses 21 bilhões coincidentemente 19 bilhões era de honra de aval se vocês pegarem no no site da transparência nessa tabela de excel que o Leris citou aqui vocês vão ver que tem lá uma lei que foi feita pelo PESAO que autoriza a antecipação do leilão da CEDAI pelo banco PMP Paribas francês no valor de 2,9 bilhões que pouco tempo depois está em 4,3 bilhões porque ele está atrelado ao dólar e não para por aí quando eu comecei a escutar sobre a possibilidade de privatização da CEDAI falavam em sucesso 3 bilhões vamos privatizar da CEDAI para 3 bilhões de repente houve um sucesso imenso no leilão e esse leilão foi para mais de 22 bilhões de sucesso aí quando você pega o sucesso do leilão você começa a compreender honra de aval 19 bilhões banco PMP Paribas 4 bilhões e pouco aí quando você soma dá quase 21 bilhões é o sucesso é que os caras querem garantir que o Estado não tivesse condições de não pagar aí para piorar na lei complementar 178 que o regime de recuperação fiscal foi é eles colocaram um artigo aonde o Estado vai ser obrigado a colocar como como garantia e quanto a garantia para novos créditos né para o garantia de crédito para a União a receita do constitucionário do artigo 153 154 ou 159 da União presidente me permite uma parte me permite uma parte o senhor pode repetir por favor quando o senhor faz a ilação entre a nova modelagem da CEDAI e a dívida pública qual a relação de uma coisa com a outra por favor eu a relação que eu faço é que houve esse honra de aval que é o que o Estado paga com a com a leilão da CEDAI e aí a CPI ela deve investigar porque quando você soma os valores é que começa na na conta gráfica 2 ele começa exatamente com 22 bilhões se eu entendi o deputado o que ele está querendo dizer é o seguinte que a outorga o volume total de outorga na ordem de 21 bilhões seria necessário obrigatoriamente repassado para a União para pagar a dívida do Paribas que foi assumida pelo governo do Estado seria um encontro de contas uma sugestão de aplicação do dinheiro oriundo não é veja só não não olha só quando o Estado tomou o dinheiro ele pretendia com a lei do Pesão inicialmente dar como garantia as ações da CEDAI a garantia a criação da CEDAI só que tem que os bancos que estavam pretendendo concorrer não aceitaram e aí a União deu o aval que foi a exigência dos bancos então foi um empréstimo que a garantia na verdade foi o aval da União a dívida venceu no final do ano de 20 foi em dezembro o Estado não pagou e esta dívida passou a ser paga pela União e incorporou no serviço da dívida então lá o Tesouro Nacional abriu a expectativa eu acho que é isso que ele está querendo dizer de da outorga pagar um empréstimo mas fato que também não aconteceu o que eu digo que tanto eu quanto a deputada Marta Rocha temos uma reunião com o presidente a gente tem tratado aqui a temática da CPI com um aspecto eminentemente técnico esse tipo de assertiva é no campo das ideias que o recurso advindo com a nova modelagem que eu repito não foi privatização da CEDAI a CEDAI continua pública a nova modelagem que auferiu aos contas do Estado um volume de fato vultuoso de recursos financeiros eles foram desde o primeiro momento inclusive objeto de discussão aqui na casa empregados em infraestrutura se a gente vai entrar numa seara política de como o chefe do poder executivo deveria empregar ou não o recurso porque eu por exemplo não vejo qualquer relação inclusive acho uma temeridade investir o volume arrecadado no pagamento de qualquer dívida que seja então é só para a gente objetivar porque o campo da divagação não tem relação alguma com a dívida é só para manter no aspecto técnico porque não tem vinculação legal nem obrigação nenhuma deputado Valdeck cada um um de cada vez ninguém vai falar aqui em paralelo senão mais gravações no site o deputado Rodrigo Amuri olha só a CPI está ouvindo a auditoria da dívida cidadã e o Fosperge eles estão fazendo análise que compete a eles não compete ao Fosperge definir e quem define a CPI dizer o que a gente vai ou não vai investigar porque essa decisão é nossa mas a eles eles evidentemente fazem as relações que desejarem até porque o foco aqui não é a concessão da CEDA e a iniciativa privada até porque esse encontro de contas na verdade também não se realizou perfeito então eu só queria fazer esse esclarecimento por favor deputado Valdeck não em 30 segundos para a gente continuar ouvindo o nosso convidado eu discordo o deputado Rodrigo Amorim primeiro que não se trata de ilação o nosso expositor está fazendo uma análise partindo de dados e pontos de vista que ele considera relevante não estou fazendo outra palavra então a ilação é diferente de análise está fazendo uma análise assim como na semana passada o procurador Fabrício fez também as suas análises com base nos dados que ele considerou relevantes a primeira coisa segunda coisa não vamos entrar nesse debate mas assim como o deputado Rodrigo Amorim não desconhece existem várias formas de privatização você não privatiza apenas quando você vende o ativo no caso da CEDAI se privatizou o serviço de distribuição da água que foi concedido ao setor privado existem várias formas de se privatizar ao setor público não apenas vendendo a empresa a CEDAI continua existindo mas tem uma parte do serviço da CEDAI aliás vamos lembrar aqui que é o filé mignon da operação que é coleta e tratamento continua com a CEDAI mas o filé mignon da operação que é a distribuição foi privatizado foi concedido ao setor privado então só para a gente tentar ponderar um pouco em relação a contribuição do relator me permite a resposta ao deputado eu não compreendo a sua indignação com o uso da palavra ilação não não a sua sobre a palavra ilação ilação é quando se chega a uma conclusão depois da apresentação de alguns fatos o que o expositor está fazendo é apresentar alguns fatos que ele bem narrou aqui a nova modelagem da CEDAI que eu insisto que não é o fórum de discussão a gente discutir se foi privatização ou não até porque isso não diz respeito nem nada a dívida e depois de apresentar alguns fatos ele foi taxativo e disse inclusive recomendando quero crer que foi uma recomendação uma sugestão de que a CPI deveria se ater a não aplicação do recurso ao ferido com a nova modelagem da CEDAI no pagamento da dívida e definitivamente salvo o melhor juízo eu considero que isso não deve ser nem objeto de diálogo nosso aqui porque não há nenhuma imposição legal contratual ou parecida se nós utilizarmos esse fórum para divagações no campo político do que se deve ou não fazer a titularidade do poder executivo nós não vamos chegar num consenso que estamos bem caminhando após três sessões dos aspectos técnicos referentes à dívida em que nós podemos diminuir o quantitativo se podemos judicializar se podemos contestar algum tipo de contrato eu só estou pedindo a cautela de todos aqui porque temos um tempo exíguo e se formos abrir obviamente que todos tem direito de manifestação isso aqui é a casa do povo mas o nosso combinado era nos atermos aos aspectos técnicos e o que eu ouvi aqui como sugestão é algo no campo divagacional é só esse aspecto do deputado Aldeck olha só eu queria eu queria continuar com o doutor Paulo com o Paulo Lindesley porque se a gente for promover os debates sobre qualquer que seja o tema a gente não vai ouvir o que a gente quer ouvir eu não acho que o Paulo nem ninguém se ofenda deputado Rodrigo Marinho com a palavra ilação a gente não vai ficar porque ilação pode ser um pressuposto uma conjectura enfim e o palestrante pode fazer as ilações as conjecturas que ele assim o desejar com a manifestação do deputado Valdeck eu discordo eu acho que ilação e divagação tem um caráter desqualificador na exposição do Paulo Lindesley ele está analisando a matéria trazendo elementos técnicos ele está trazendo elementos técnicos o meu objetivo não foi aqui denegrir absolutamente a apresentação eu não vou discutir aqui ilação não vou discutir porque isso aqui desculpe não é um debate sobre o Aurélio Paulo por favor continue queria crer que eu fui depreciativo a utilizar uma palavra sim mas vamos superar isso Paulo por favor avançar porque eu estou interessado nos aspectos numéricos técnicos eles disseram que você está registrando para provar que não é uma ilação o que eu estou falando é de conta gráfica e a conta gráfica ela surge a partir de informações oficiais do governo está lá no Tesouro Nacional a chamada conta gráfica 1 no regime de recuperação fiscal e a conta gráfica 2 na conta gráfica 2 que compõe o regime de recuperação fiscal ela começa em setembro de 2020 setembro de 2020 você começa apesar de ter tido uma incorporação de 61 bilhões em agosto de 2020 então aquela primeira conta gráfica todos aqueles valores foram incorporados e desses valores de 61 bilhões incorporados 33 representava a lei 9496 de 97 que o Rodrigo colocou aí aí eles fizeram a segunda conta gráfica que está lá e a segunda conta gráfica com os mesmos componentes com os mesmos programas aí começa em setembro de 2020 o saldo da lei 9496 ele começa com 1,9 bilhões apesar da incorporação de 61 bilhões no mês anterior o saldo do Bacen Banerj 330 milhões e o honra de aval 19,3 bilhões somados esses três programas que é o regime de recuperação fiscal na conta gráfica 2 totaliza 21,6 bilhões e não para por aí isso continua a conta gráfica ela é atualizada mês a mês e o último dado que tem lá é oficial que está disposto lá no Tesouro Nacional é maio de 2021 só que nós já estamos em maio de 2022 um ano depois então em maio de 2021 o valor cresceu de 21,6 bilhões para 31,46 bilhões quase 10 bilhões de crescimento sem levar em consideração o saldo desse um ano que a gente não tem dado lá para a gente poder analisar né provavelmente essa dívida vai estar muito maior do que está sendo colocado ali na conta gráfica 2 tá então aquele saldo que está hoje colocado no Tesouro na transparência do Tesouro do Rio de Janeiro 181 bilhões da dívida financeira do Estado nós estamos falando aqui até maio em torno de 141 bilhões que são de respeito a isso e isso tudo que eu estou falando está baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal que é a CO 3457 do ministro Toffoli né que inclusive lá onde eu consultei os efeitos a liminar está proposto para o dia 20 do 6 né para poder dar uma decisão aí se tem fechamento de acordo entre as partes né então o que nós da Auditoria Cidadã junto com o FOSPERG estamos colocando é que a dívida pública ela precisa ser questionada na sua essência na sua na sua estrutura porque o objetivo central é garantir o lucro do grande capital financeiro acabar com o federalismo né porque como o Rodrigo falou aqui daqueles 1 trilhão e 800 que foi o recorde de arrecadação que Paulo Guedes anunciou na televisão no ano passado em 2021 o Rio de Janeiro e São Paulo contribuíram com 61% desse valor e pouco mais de 26 bilhões porque eu entrei no site da transparente das transferências obrigatórias da União e lá você tem todas as transferências obrigatórias do Estado em 2021 foi pouco mais de 26 bilhões apesar do Estado ter contribuído com mais de 240 bilhões de arrecadação para 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 a União então na realidade quem financia a União são os Estados e no máximo cinco Estados porque a outra parte dos Estados elas vivem elas ganham mais dinheiro de transferência obrigatória do que contribui com a arrecadação então na realidade elas recebem transferência da União agora os cinco Estados maiores Estados Rio, São Paulo, Minas Gerais Rio Grande do Sul esses contribuem efetivamente com a arrecadação da União se vocês olharem o gráfico da PITSA da Auditoria Cidadã baseada no orçamento você vai ver que pouco mais de 10% de tudo que é arrecadado no Brasil fica nos Estados municípios mas aqui nós estamos com todo o serviço público a educação saúde e etc tá então o que nós precisamos é questionar toda essa forma como a dívida está sendo apresentada como solução porque as leis complementares que elas estão aí elas vão na realidade ao encontro do grande do grande objetivo do grande capital não sei se vocês olham e o deputado Luiz Paulo participou com a Auditoria Cidadã e ele o Paulo Ramos quando era deputado do Estado Federal fizeram audiências públicas sobre a securitização que nem é citado porque a securitização ela vai ser uma forma de capturar o dinheiro que teve aquela operação na Grécia foi exatamente isso criaram várias empresas 17 empresas em paraíso fiscais onde capturou o orçamento da Grécia e aqui no Rio de Janeiro não é diferente né a securitização a palavra ela é muito bonita quando você fala porque securitizar é uma forma de você captar recursos para empresas e aí ninguém é contrário em captar recursos para empresas no Estado está sendo diferente é captar recursos do Estado com garantia do próprio Estado para garantir lucro de banqueiros tá então a gente tem que tentar se atentar para isso porque nessa própria CPI foi falado aqui que nem entrou nesse cálculo aí financeiro da dívida de 181 bilhões a dívida do Rio Previdência né que está sendo considerada uma antecipação de crédito e não uma operação de crédito e na realidade ela é uma operação de crédito porque bota como garantia né então nós temos que se atentar para isso e a última coisa alertar para as garantias e contra garantias dos artigos 154 ou 159 da Constituição porque ali está todas as receitas do Estado e do Município fundo de participação do Estado e do Município IPI imposto de renda tudo que vocês imaginar que o Estado arrecada está ali e essas leis complementares elas possibilitam que esses que esse ente federativo União possa meter a mão no cofre se houver um problema de inadimplência se eles detectarem isso a partir do Conselho de Supervisão tá então era isso que eu queria colocar né e estou à disposição aí para qualquer questionamento eu agradeço Paulo a sua a sua contribuição como também agradeço a contribuição do Rodrigo Leles eu vou primeiro perguntar ao doutor Sérgio Pimentel que disse que tinha que ser liberado das 10h30 se ele quer fazer a palavra para depois passar para os deputados e todos os presentes claro então agradeço então argua o deputado Valdeque Carneiro se quer arguir alguma questão aos dois palestrantes não eu queria até não se quiser arguir ou qualquer outra coisa perfeitamente não eu queria aqui me justificar porque agora às 10h30 presido uma audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia ao lado da Comissão de Educação sobre a UENF então vou fazer um breve uso da palavra e terei que me retirar mas em primeiro lugar agradecer aos dois expositores ao Rodrigo Lelis e ao Paulo Lentzei por suas contribuições a esta CPI com análises enfim e reflexões importantes sobre o tema da CPI inclusive quando se faz menção aqui ao tópico da CEDAI foi em função da possibilidade é uma análise de que a União tivesse a expectativa de que os recursos decorrentes da privatização dos serviços de distribuição de água pudessem pudessem pagar pudessem pagar o empréstimo avalizado pela União feito em 2017 o valor original Luiz Paulo na época de 2.9 bi junto ao banco BNP Paribas o que o Estado não fez e portanto é de fato uma análise plausível não tem a ver com a discussão do processo da CEDAI em si mesmo sobre o que fazer com os recursos oriundos da privatização da distribuição da água eu queria destacar duas coisas muito brevemente primeiro até que eu mandei um bilhetinho aqui para o Luiz Paulo para a Marta Paulo eu queria que você pudesse voltar um ponto relativo a emenda constitucional 109 de 15 de março de 2021 que de fato revogou dois dispositivos da constituição revogou o artigo 91 e revogou revogou o parágrafo 4º do artigo 101 ambos dos atos das disposições constitucionais transitórias no segundo caso tem a ver com uma linha de crédito que o artigo que esse parágrafo 4º do artigo 101 previa uma linha de crédito que a União poderia abrir para que os Estados pudessem saudar precatórios e no caso do artigo 91 tem a ver com a fixação da regra de uma regra constitucional para compensação por parte da União aos Estados em relação a lei Candir em relação aos produtos primários e semi-laborados que ficaram isentos de ICMS de exportação pela lei Candir eu até queria levantar não como afirmação mas como hipótese queria ouvi-lo sobre isso enfim se o Luiz Paulo Luiz Paulo na introdução mencionou que o acordo aliás o péssimo acordo o péssimo acordo feito pelo Estado com a União sobre a compensação da lei Candir não tenho certeza mas quando o senador Elton Fagundes esteve conosco na época havia um estudo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará salvo engano que trazia as perdas acumuladas pelos Estados brasileiros em relação a lei Candir lembra disso salvo engano na época desse estudo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará o Rio de Janeiro tinha uma perda acumulada de 49 bi que cresceu nesse acordo nesse acordo o Estado topou professor Fernando Lopes topou receber em 17 anos parcelas anuais de 180 milhões de reais o que dá pouco mais de 3 bi e o Luiz Paulo mencionou que isso não estava caindo na conta eu queria até ouvir o Paulo e demais membros aqui da sessão se isso pode ter a ver com a revogação do artigo 91 que é o artigo que na Constituição impunha o mandamento constitucional que houvesse esse processo de compensação essa é uma questão e a outra questão eu queria só comentar o que disse o professor Fernando Lopes logo no início de fato havia havia formas quase on time de fazer a compensação se por exemplo houvesse esse tipo de dispositivo que vossa senhoria mencionou de que houvesse uma computação uma parte uma contabilização uma parte do ICMS exportação e aí a União deixaria de arrecadar tributos junto a essas empresas enfim agora lembrando que nós estamos falando de uma situação em que a União arrecada no estado do Rio de Janeiro de tributos algo em torno de 180 bilhões de reais portanto não haveria nenhuma dificuldade de fazer longe de tudo geralmente a cada ano essa contabilização essa compensação mas o fato concreto é que isso tem a ver e aí concluo Rodrigo e Paulo com algo que eu tenho repetido há muitos anos aqui na CPI que é que é um desequilíbrio total na federação brasileira na verdade não existe pacto federativo algum existe desequilíbrio completo entre a federação e os entes federativos subnacionais e em relação a dívida eu acho que a gente está vivendo aí uma espécie de mito de sísifo na dívida pública o estado nunca atinge nunca leva pedra até o alto da montanha isso aí não vai acabar nunca mais enquanto a gente não redesenhar e redefinir as relações entre estados municípios e a união deputado Luiz Paulo era uma brevíssima reflexão que eu queria trazer e até ouvir vocês sobre o que acham dessa questão da revogação do artigo 91 o senhor fez a pergunta ao Paulo por favor Paulo bom essa questão das parcelas que foi acordado no acordo que foi proposto pelo Supremo Tribunal entre a União e o Estado não tem a ver com a questão da revogação porque as parcelas elas foram acordadas elas foram acordadas na lei complementar 173 né e o que não há essa transferência né de recursos é uma posição da União né como não acontece em vários outros itens da transferência obrigatória né mas a lei complementar 173 ela deixou bem claro lá que o Rio de Janeiro em 17 anos receberia em torno de 4 bilhões não tem recebido o deputado Luiz Paulo está correto as suas parcelas não estão caindo no cofre do Rio de Janeiro né e a gente não sabe por que né se tem a ver com a questão dessa discussão do regime de recuperação fiscal porque nós estamos falando aqui que a União tem contra as garantias e garantias dos artigos 153 e 154 da Constituição então pode ser que a União esteja segurando os estudos mostram que na realidade esse estudo aí mostra que entre 99 e 2017 o Rio de Janeiro deixou de receber na época em torno de 34 a 40 bilhões né e depois nunca mais caiu mais nada na conta do Estado depois de 2017 né fica tudo e agora tem essa atualização aí que deveria ser feita né para pelo menos pagar esse passivo que daria um bom seria muito bom para os cofres do governo né do Estado em torno de 40 50 bilhões mas infelizmente isso não vem acontecendo né e aquilo que eu coloquei aqui o pior é que mesmo não acontecendo as transferências a lei vai continuar tendo o presídio de que ela não for revogada então isso é uma coisa que tem que ser discutida porque se a lei não é revogada a lei complementar 87 chamada lei Candir ela vai continuar trazendo efeito negativo para o Estado para o município independente da revogação do artigo 91 não agora a única coisa que acontece é que com a revogação do artigo 91 a União deixa de ter essa obrigação que já não fazia antes já não cumpria né ela cumpria muito de forma muito rebaixada né mas agora agora não vai cumprir de jeito nenhum mas a lei Candir vai estar aí dando até porque é uma coisa importante para finalizar aqui que em 2006 o Banco Central fez uma medida que ele possibilitava que os recursos de exportação 30% pudesse ficar no exterior em 2008 eles alteraram dos 30% passaram para 100% então os produtos primários sempre elaborados a partir dessas medidas do Banco Central eles não são obrigados de entrar a trazer recursos para o Brasil eles são vendidos em dólar em iene o euro e qualquer moeda e a legislação a medida do Banco Central não possibilita que esse dinheiro possa retornar geralmente ele retorna para comprar títulos da dívida pública né mas e ainda tem isenção do ICMS né é o melhor dos mundos para o agronegócio é isso obrigado Paulo só para esclarecer o deputado Valdeck no meu entendimento quando a emenda constitucional não estou com os números de cabeça a emenda constitucional mais recente revoga anterior é você ali naquele momento você tira a obrigação constitucional da compensação que era feita com um valorzinho muito significativo cento e poucos milhões por ano mas no meu entendimento não acaba com isso a discussão para trás de 21 para trás no meu entendimento não acaba acaba para frente e aí passa a entrar em vigor o acordo que o então governador Wilson Witzel assinou né junto com outros governadores perante ao Supremo Tribunal Federal que eu tenho isso no meu banco de dados o parcelamento e também sobre leilões que estavam existindo etc etc do pré-sal bom ocorre que estes valores ínfimos também não foram repassados mas nesse acordo não tem nenhuma vinculação do repasse com o serviço de dívida com nada teria que estar repassando obrigatoriamente e não sei nem se os outros estados estão recebendo repasse possivelmente também não porque o grande estado a receber repasse aí é Rio de Janeiro e Espírito Santo mas a gente pode checar e fazer essa mesma pergunta para o Espírito Santo entrar no sistema de de publicidade das receitas e despesas do Espírito Santo mas o mais interessante é que lá na CPI da Petrobras quando a gente requisitou esse documento esse documento que foi assinado não estava publicizado não estava na fazenda nós fomos conseguir requisitá-lo na casa civil quer dizer foi um documento que nem nem o parlamento conhecia e mais estranho ainda a legislação diz o seguinte qualquer empréstimo que o executivo vá tomar tem que ter uma lei autorizativa ora se você tinha dinheiro a receber que o parlamento tinha a vanguarda dessa discussão quem assumiu a vanguarda dessa discussão de receber os 50 bi da lei Candir não foi o executivo estou falando lá não nesse governo estou falando governo não tem de outro foi o legislativo mesmo o legislativo com essa vanguarda houve essa nova negociação com o estado tendo uma perda absurda sem nenhuma autorização legislativa porque foi uma negociação que ninguém participou se o parlamento não participou nem fosse perde nem ninguém participou então eu acho que tem todos esses elementos a partir dessa declaração da fazenda formal que não está recebendo nada a gente excitar a procuradoria da casa para ver que demanda judicial se pode tomar porque o para frente e o para trás bom eu queria só lembrando Luiz Paulo que também em relação a operação Delaware o parlamento também não participou de nada não o parlamento na operação Delaware ele teve uma lei autorizativa que não falava em operação Delaware uma lei autorizativa lá atrás que foi no governo do não me lembro se foi do Cabral foi do Cabral que dizia que o Rio Previdência podia alienar ativo como isso não foi dito claramente ficou mais ou menos claro que o Rio Previdência evidentemente pode se capitalizar para pagar funcionário e que no fundo não foi uma venda de ativos apenas foi uma operação de crédito internacional bom e pior porque a última operação de crédito veio como eu já falei isso aqui veio como não vou dizer imposição mas veio no regime veio no regime meu Paulo por decisão do então ministro Meirelles que para dar como garantir as receitas de roda e pé para tomar dinheiro quer dizer a própria união excitou esse tipo de operação se me permite Luiz Paulo só para caricaturar o estado não vendeu os poços os carros de petróleo o estado pegou dinheiro emprestado no mercado internacional e deu a agência de petróleo como garantia isso é um empréstimo que foi dissimulado e tratado o TCA acompanha a gente no Rio Previdência que tratado como se tivesse sido uma venda de ativos não passou por senado não passou por nada por isso que eu disse que a gente não participou aqui e o estado não pode nem entre aspas quebrado dar calote porque você a Petrobras quando vai fazer a distribuição da roda e pé a parte do pagamento dos preços ela separa e repassa para a união o estado não vê nem a cor tanto é que na crise de 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 dezessete o Rio Previdência chegou a ter na conta roda e pé que o Rio Previdência tem mais de 80% ele chegou a ficar em vermelho porque ele nem viu de bom dada a explicação passo agora para o deputado Rodrigo Muri presidente eu eu dispenso dispenso o uso da palavra tenho a reunião da comissão de servidores agora com o presidente sobre a lei orgânica da polícia civil a deputada Marta Rocha está inclusive me ligando aqui agora cobrando a presença mas parabenizar a condução parabenizar aí as explanações e sempre a sua forma vossa excelência não tenho dúvida que é o deputado que mais entende de tudo que a gente está discutindo aqui na casa mais uma vez não é rasgação de cedo é uma honra estar com vossa excelência nessa CPI com os demais colegas agradeço desde já a oportunidade agora a deputada Dani Monteiro deputado presidente Luiz Paulo queria que muito brevemente porque acredito eu que essa CPI na condução de vossa excelência com os deputados aqui representados ela traz uma diversidade necessária para enfrentarmos esse debate da CPI aliás o debate da dívida pública eu acho que no aspecto técnico a gente quer chegar a uma a uma conformação qualificada do que é o montante da dívida e do cálculo para ela mas acho que há pequenas análises pequenos desdobramentos políticos que eu gostaria aqui de fazer uma pergunta direta para o FOSPERT que acredito que é quem poderá melhor mensurar isso porque indiretamente estamos debatendo aqui também um pouco do pacto federativo um pouco do sentido do Estado na organização e sociedade acredito que isso fica mais no campo das reflexões aqui mas gostaria de perguntar para o FOSPERT um aspecto da fala que me chamou a atenção que anteriormente aqui o procurador-geral do Estado falou sobre uma relação desfavorável entre União e Estado inclusive usando um termo que particularmente persegui no debate do regime de recuperação fiscal que foi o nosso FMB em referência ao FMI e gostei bastante Rodrigo da referência a um Estado patrimonial e aí eu queria que o FOSPERT acredito que é a estrutura mais qualificada para nos trazermos um prisma disso entender esse impacto dos sucessivos acordos da dívida que foi feita e não é entrar senhor presidente no debate da privatização da CEDAI ou da privatização do Banerj mas eu queria entender se o fórum tem algum dado qualificado que possa apresentar agora ou passar para nós sobre o impacto da redução muitas vezes do serviço público para esse serviço terceirizado esse serviço contratado digo isso porque quando acompanhei o primeiro debate de regime de recuperação ainda como estudante da UERJ naquela época uma das coisas que fomentava o nosso debate é que mais de 50% dos professores da UERJ na época eram contratados e não mais concursados e uma perda direta que víamos na estrutura do tripé da universidade era parte da pesquisa e da extensão porque esses professores não eram menos qualificados do que os concursados mas eram contratados únicas exclusivamente para cumprir o regime de aulas então queria entender se o fórum tem algum dado mais condensado sobre o impacto disso que o Rodrigo chamou de um estado patrimonial ou inspirado no estado patrimonial do século passado a gente usou o próprio estudo do conselho de supervisão da regime de recuperação fiscal na resolução 38 de janeiro de 2021 onde ele lá expõe que houve um aumento do número de comissionados cerca de quase 11 mil servidores contratados e menos 8 mil e 500 servidores efetivos nesse período de 3 anos e ressaltando que se a reforma administrativa tivesse passado do jeito que foi entregue aqui na alerje não tivesse havido uma negociação e um esforço dos deputados nós ficaríamos no estado de janeiro sem poder realizar concurso público durante 10 anos porque o primeiro regime permitia ao menos o concurso público quando existisse cargo vago e o estranho é você veda a realização de um concurso público para servidor efetivo para servidor que com o fim do estado de probatório terá uma estabilidade mas permite uma contratação direta e a própria natureza do cargo em comissão que é de direção chefe e assessoramento tudo vira cargo em comissão porque assessoramento pode ser qualquer coisa então não se faz mais concurso corta-se gasto de pessoal tirando servidor o que? concursado mas se incha a máquina pública um exemplo disso está aqui o André que o deputado Luspal até brincou falou da saúde a saúde não tem concurso há 200 anos e o servidor concursado ganha menos do que o o o empregado lá da OS não é André? eu estou mentindo aqui? onde ela está aqui ainda não, ele já foi e isso foi em todo o estado de janeiro você tem 11 mil comissionados a mais e 8.500 servidores a menos na própria resolução que eu te falei a gente pode passar depois aí para a comissão isso é um absurdo lembro que o deputado Luspal falou na última na última reunião né que prefere sempre o servidor concursado quando aqui estavam dois representantes da Secretaria de Fazenda isso não é uma questão de preferência ou demérito mas é uma questão de cumprir a Constituição e de segurança social porque quando você tem um servidor concursado exemplo o Fernando aqui está desde 93 você me falou isso? 94 ele vem aqui ele fala com segurança quando você tem um servidor contratado com a fragilidade do vínculo ele acaba sendo muito mais subserviente a interesses do atual mandatário do que os interesses sociais do próprio Estado né e isso é fundamental para que a gente tenha políticas públicas e um Estado que cumpra o seu objetivo primário que é promover o bem comum posso complementar? por favor Paulo o Rodrigo colocou na perspectiva econômica e eu coloco na perspectiva da destruição do Estado eu sou funcionário do IBGE como eu falei para vocês hoje no IBGE nós temos 10 mil trabalhadores aproximadamente pouco mais de 4.200 são do regime jurídico único e mais de 6 mil são temporários significa que a instituição se não houver concurso público ela perde a sua memória institucional o IBGE está sendo atacado por vários lados e além disso a relação entre uma carreira e outra é nenhuma então quando você tem servidores que são temporários que são assessores cargos comissionais etc significa que os aposentados que acham que tem o direito adquirido sofrerão uma consequência grave porque o direito adquirido do servidor aposentado é só se houver concurso na carreira para aquela carreira que ele pertence então quando você fala da questão dos professores e isso é uma verdade não é só na universidade no estado no município está acontecendo a mesma coisa você tem um inchaço de trabalhadores contratados temporariamente e a diminuição dos trabalhadores concursados isso significa que aqueles professores aposentados terão uma consequência grave no futuro porque não terão como base servidores da carreira e isso serve para qualquer carreira então o objetivo central eu quando entrei no IBGE em 1981 eu entrei exatamente nesse estado loteado porque em 74 no governo militar eles editaram o decreto 6185 onde eles separaram os servidores públicos em dois grupos os inerentes ao estado e o resto o resto foi todo mundo para a CLT foi quando eles criaram o plano de carreira de cargo da década de 70 então nós eu quando entrei no IBGE em 88 eu não tinha mais concurso público no IBGE e nem em lugar nenhum só em alguns setores e por conta disso nós entramos como um empregado público temporário né pela CLT e agora nós estamos caminhando para esse modelo muito próximo desse agora piorado porque você tem as organizações sociais você tem os trabalhos temporários e etc né que vão voltar naquele estado patrimonial como o Rodrigo colocou mas com uma CLT totalmente flexibilizada pela reforma trabalhista e com a possibilidade na própria PEC 32 da contratação temporária que deixa de estar regido pela lei complementar a lei ordinária 8745 que é a lei que trata do trabalho temporário no serviço público e passará vigorar na Constituição e aí significa que eles podem contratar qualquer um para qualquer lugar seja no estado município ou na União é uma situação gravíssima que os trabalhadores que estão hoje nativos concursados tem que estar atento a isso muito obrigado Paulo eu argu do deputado Elomar Coelho se quer fazer alguma intervenção ajuda aí Orlando dá o som aí pra ele eu ainda sou analógico nós somos não sabe o que que é por exemplo eu tenho acompanhado essa discussão desde que eu entrei aqui já ouvimos Fator L já ouvimos Denise Lobato já trabalhamos em cima da securitização ou seja é uma discussão que cada vez que a gente retorna ela a única coisa que a gente pode observar de concreto é que há agregação de novos elementos novos dados mas tudo por conta de arranjos ou rearranjos que não contribuem efetivamente para a solução do que nós desejamos então eu estou fazendo essa colocação para dizer o seguinte tratar como a gente está tratando a questão da dívida não é apenas uma questão técnica da racionalidade instrumental entendeu quer dizer se não entender isto porque no fundo no fundo o que está precisando é de política resolver a política quer dizer você resolve a política então não se resolve nada não adianta debruçar em cima disso daí como vocês têm debruçado trazer para nós informações com grau de precisão que vocês estão trazendo entendeu para a gente se debruçar em cima mas eu sinceramente assim às vezes eu falo isso até com uma certa dosagenzinha de angústia pelo seguinte ultimamente a discussão que a gente fez aqui foi a discussão em cima de uma proposta enviada pelo executivo sobre o negócio do regime de recuperação fiscal esta assembleia legislativa demorou provavelmente se não me engano o deputado Luiz Paulo pode até me corrigir mas foi mais ou menos seis meses de trabalho sério realizando audiências públicas ouvindo quem devia se ouvir discutindo sentando na mesa para fazer uma consertação e ver se avançava isso e aquilo e depois de seis meses a gente aprovou quer dizer não com todas aquelas emendas que a gente apresentou como legislativo mas pelo menos uma parte delas e foi considerado um avanço não é considerado um avanço não devemos considerar um avanço não sabe o que a gente fez no fundo foi dar a nossa contribuição a nossa disposição o nosso esforço a nossa seriedade para afirmar e garantir avanços do capital é isso que se fez o capital avançou entendeu e a gente não se dá conta disto se nós não nos dermos conta disto de que realmente o capital está nadando de braçada viu Fernando então vai ser difícil vai ser difícil então é uma questão de caráter político tem que ter tem que nós temos que pensar politicamente nós temos que realmente ou para sair disto daí se a gente não não fizer esta limpeza esta higiene política a gente não vai realmente infelizmente chegar onde nós desejamos que é resolver aquilo que deva contemplar a todos então nós desejamos então eram essa deputado presidente Luiz Paulo Correia da Rocha as minhas considerações que eu gostaria de fazer obrigado deputado eu amar coelho como eu vou ser o último a falar faço minhas considerações no final eu arguo se o deputado se o deputado não é vício de iniciativa se o Fernando Lopes quer fazer uso da palavra bom presidente Luiz Paulo acho que o amigo já anda lendo pensamentos agora já está intuindo eu não esqueço que eu sou um marxista místico então posso intuir a vontade cai bem pois é enfim eu acho que muitas vezes as pessoas podem ficar uma parte delas pelo menos chocadas com essa observação do deputado Elial Marcoelho mas é verdade assim você tem resguardadas as aparências tudo tem a constituição mesmo que a constituição vire um periódico ali que todo mês tem alguma mudança você tem leis complementares você tem as leis ordinárias você tem isso você tem aquilo e muitas vezes a gente se perde pensando que isso tudo tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas que pessoas não a grande maioria porque se dependesse de ajustes legislativos e o Brasil já estaria lá na frente porque há uma produção farta e o problema é que em geral as leis especialmente dessa área econômica e financeira elas são feitas para guardar uma aparência e as pessoas às vezes olham aquilo ali que está escrito e que dizem não é aquilo é aquilo é aquilo mas isso não impede que seja isso mais outro mais outro mais outro assim como você pode alienar ativos e direitos o que são alienar direitos é qualquer coisa material ou não que já exista ou que venha acontecer como é o caso dessa operação de lauarte que já foi muito falada aqui então ela guarda uma aparência de realidade guarda uma aparência de vamos dizer assim causa um estranhamento mas na interpretação do mercado e dos juristas que acompanham essa visão de mercado ela cobre aquilo tem manto para tudo ninguém disse a união indenizará os estados mas ninguém não está escrito que vai indenizar completamente eles não vão escrever que vai indenizar parcialmente mas então é o mesmo esse caso da lei candir o outro dessas autorizações legislativas por isso é que essa questão que o Paulo levantou sobre a CEDAI os números são da mesma ordem de grandeza mas não precisa ser exatamente este dinheiro que vai pagar aquilo basta que tenha a mesma ordem de grandeza porque ali o dinheiro não tem carimbo para onde vai para onde vai então ela aparentemente não está relacionada mas na verdade ela está relacionada tudo que faz caixa e ainda mais nesse sentido de ir encolhendo a função do estado é factível a mesma coisa dessa redução do pessoal da ativa porque é e é isso eu arriscaria dizer que qualquer governante sente um friozinho na espinha quando diz assim vamos agora por que que não há médicos concursados porque o salário além da corporação médica vamos dizer assim controlar a oferta de médicos quando ela limita as vagas de cursos de medicina então quando você controla a oferta você não tem uma superprodução de médicos se você tiver uma superprodução de médicos a disputa no mercado de trabalho faria com que os salários deles não fossem os mesmos não fossem como são como são hoje mas isso vale para todas as funções você não faz mais concurso isso não bota mais gente para dentro por que porque a repercussão indireta é com os inativos então você calcula que você vai gastar 100 mas a repercussão muitas vezes dependendo do aumento das categorias no órgão previdenciário é 200 o governador o presidente o prefeito pesa aquilo aí acaba saindo uma meia sola aqui outra meia sola ali então isso a gente não percebe mas esse mecanismo todo está organizado para basicamente repercutir favoravelmente na esfera financeira o mercado financeiro se vocês olham sempre os balanços das organizações financeiras dos bancos quando tem inflação eles ganham muito quando não tem inflação eles também ganham muito quando tem recessão eles ganham muito quando tem inflação por que? porque esse mecanismo de drenagem do setor real para o financeiro ele está por trás de todos os movimentos importantes na política econômica de uma maneira geral essa questão do aqui que a gente está discutindo na CPI nada impede que se busque assim os governadores assinaram um acordo eu ouso até dizer que se fosse outra conjuntura e se passasse tempo suficiente para que os órgãos jurídicos renovassem o seu colégio decisório alguém pudesse interpretar que aquele acordo não poderia ter sido assinado porque isso porque não teve autorização legislativa porque se usou indevidamente uma cobertura legal claro que ninguém pode imaginar que o mesmo plenário que validou aquilo vá dois três anos depois revogar aquilo dizendo que eles mesmo não refletiram nenhum plenário desses com a forma de seleção das pessoas vai fazer isso mas isso não impede que e eu acho que dentro dessas alimentações isso não impede que se tente e acho que aí argumentos poderosos se tente minorar esses os efeitos negativos para a política do estado do rio género isso que eu falei da lei candia não tem problema nenhum que foi combinado chancelado pelo supremo porque não se está discutindo a natureza da compensação em si mas sim a sua fórmula de cálculo de apuração uma fórmula é uma fórmula outra fórmula é outra fórmula isso não impede que se busque não se busque para trás porque aí ninguém vai mexer nisso dessa forma pode compensar por outros outras vias como a Senai aqui e e e o Paribá ali então pode compensar ali não na mesma proporção talvez mas eu acho que a gente tem que buscar entender esse raciocínio e buscar formas de agir ali mesmo que seja pontualmente vamos tentar esse negócio aqui da da lei porque os governantes estão entrando ou os que pretendem continuar vão ter anos para frente melhor que a lei candir seja cumprida com a reposição integral do que um pedaço para eles então é há essas possibilidades e a gente deve buscar eu penso eu uma forma que nos permita ter um somatório de iniciativas isso pode acertar um pedaço uma outra compensação pode acertar outro pode a articulação dos estados pode ajudar também bastante porque os estados tem deputados deputados federais então é é os governadores lidam mais com os estaduais mas também para muitas coisas tem essa educação então eu acho que a gente deve buscar apontando vamos dizer assim essas falhas pequenas ou grandes apontando todos esses problemas que aqui já se veio falando obrigando a divulgação dos números para que as pessoas possam também responder mais prontamente a gente tem obrigação de garimpar não vamos achar nenhum veio salvador nessa nessa mina nós acho que aqui o papel do parlamento neste caso específico neste momento é fazer um um garimpo e chamar atenção para as grandes questões e aí faz parte como disse o deputado mas a política a gente está reunindo elementos técnicos mas nada impede que no campo mais amplo da política com P maiúsculo você chame atenção para os problemas fulcrais e no momento identifique 3, 4, 5 pontos que você possa ter alguma margem de avanço eu acho que nessa fase mas o trabalho que já vai afunilando a gente tem que procurar exatamente fazer esse garimpo para ter algum resultado que além de nos satisfazer tenha resultado não que apenas que a gente fique satisfeito com a beleza que foi o relatório chamou atenção para os pontos assim 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 nós ficamos todo contente com o relatório e depois não teve eficácia nenhuma ou muito pouca eu acho que o deputado Luiz Paulo tem essa preocupação já já está rodado ele que é engenheiro do DR então ele já tem quilômetros de rodagem aí nessas questões para procurar identificar isso tudo esses cenários futuros o ofício que encabeou a Secretaria de Fazenda também nos dar argumentos porque afinal de contas não pode ser um programa de de caotização fiscal tem que ser um programa de recuperação pelo menos ele tem que guardar as aparências com o seu título com o seu nome se ele é assim escandalosamente o contrário do que diz isso também é um argumento para a gente na política dar uma guaribada no que em em alguns pontos enfim acho que era isso que eu queria aqui falar chamar chamar atenção para essa forma de agir neste tempo limitado com boa vontade aqui de todo mundo acho que os deputados que participam tem preocupação vamos dizer assim em entregar alguma coisa que dê um resultado que afinal de contas quem já está há muito tempo quem chegou mais perto quer ter ali disse olha aquilo ali a gente fez assim conseguimos essa aquela vitória tomamos pancada nas outras não foi mas deu um alento porque as pessoas também lá fora elas vivem de alento se fica tudo só piorando nem sempre as desgraças as crises são as parteiras da história mas isso não significa que desses partos nasçam coisas só coisas boas nasçam só vidas e muitas vezes a forma dos partos faz com que haja muitos natimortos então a gente tem que trabalhar nessa direção vamos dizer assim conhecendo as nossas limitações e do entorno na medida do possível era isso Obrigado Fernando eu arguo ao nosso representante tribunal se quer fazer alguma colocação observação etc agradeço Fernando eu arguo a doutora Júlia eu arguo se mais alguém deseja fazer alguma arguição aos palestrantes etc etc bom então agora passo a palavra para mim mesmo primeiro Fernando e senhores expositores do dia de hoje quando se cogitou a realização dessa CPI e eu aceitei participar foi dentro de uma ótica absolutamente cartesiana deputado Helio Marco quando a gente se debruça de um problema de uma grande gravidade como é o problema da dívida a gente tem que ter uma visão estratégica tem que ter alguma tática e tem que saber também operacionalizar para ter resultados isso aí se a gente analisar os princípios ô Fernando das três leis orçamentárias para diferenciar o que é PPA LDO e LOA é o estratégico tático operacional e é o que a gente deseja aqui só do ponto de vista estratégico se dependesse do nosso desejo era entre aspas revoga-se a dívida pública porque ela já está paga evidente aliás desde que eu comecei a fazer política partidária política partidária não partidária já fazia muito mais tempo e ingressei no PDT lá nos idos de 82 que Leonel de Moura Brizola não falava outra coisa dizendo que a dívida do Brasil estava mais do que paga era quase toda semana e as perdas internacionais não as perdas não repercutia a militância que eram as percas internacionais não eram perda eram as percas internacionais até a gente ficava brincando sobre isso então não é um tema novo passou ditadura ditadura governo de centro governo liberal governo de esquerda ou dito de esquerda todos os tipos de governo e os acordos internacionais continuaram mantidos e as nossas as dívidas dos estados também todas as colorações possíveis todas as colorações possíveis volta a dizer e a dívida nunca parou de crescer etc etc então não é uma questão fácil é uma questão dificílima esse seria o sonho a composição dessa CPI cá entre nós não reflete o nosso parlamento não reflete isso aqui se refletisse o parlamento muitas outras questões poderiam ter sido resolvidas não reflete a composição do parlamento eu sempre digo base 50 50 não é 50% não 50 oposições somadas todos os anos é mais ou menos assim não passa de 20 essa é a correlação de força bom dito isso no primeiro regime de recuperação fiscal a dita oposição foi esmagada no primeiro regime a base do governo aprovou tudo aquilo que o governo desejava e se tinha sempre um mote de botar oposição contra a parede era dizer assim Fernando ou aprova ou não conseguimos dinheiro para pagar o funcionalismo quer dizer você ou morre ou morre dessa vez o Eleomar se minorou o sofrimento eu acho que teve avanços mas num regime capitalista evidentemente sempre vai se prevalecer o interesse do capital um dia para que fique claro a gente vai ter que conseguir de fato ter a primazia do trabalho sobre o capital mas esse dia faz parte do processo de luta constante que nós temos que ter então essa é a primeira questão que tem que ficar claro a segunda por que que a gente fala muito de agir de forma técnica a matemática nos ensina os famosos teoremas eu estou falando para ele o Eleomar ele sabe bem o que eu estou dizendo não quero que ninguém conheça teorema tem uma hipótese e uma tese que você tem que demonstrar qual é a hipótese que a dívida ou já está paga ou ela é impagável essa é a hipótese o que temos que demonstrar que isso é verdade e por isso precisa dos números e as duas vertentes no meu entendimento são verdadeiras e operacionalmente qual é o objetivo demandar administrativamente ao tesouro nacional tudo aquilo que usando o termo que você usou garimpando a gente conseguir que a gente demonstre ser mais plausível demonstrado por números no segundo momento a gente sabe que a demanda administrativa é necessária mas que não vai se atingir o objetivo é demandar judicialmente e demandando judicialmente isso talvez possa virar e essa é uma outra hipótese uma demanda nacional de outras unidades federativas e três já estão nesse guincho há muito tempo que é o Rio Grande do Sul Minas Gerais e o Rio de Janeiro então a gente tem tem essa percepção e quer trabalhar nessa nessa linha e para isso nós estamos ouvindo todos que queiram contribuir e estou dizendo isso também porque é claro que ninguém vai discutir aqui a concessão da iniciativa privada porque nós já discutimos isso a fundo a fundo e eu me posicionei contrário desde o primeiro minuto inclusive fui autor de uma ação no judiciário que teve uma liminária que suspendeu o decreto do governador que foi caçada pelo ministro Fux com o seguinte parecer que eu nunca tinha visto na vida caça eliminar e já previamente fica caçada qualquer outra que venha suspender o leilão eu nunca vi isso na vida mas foi assim criativo é criativo é caçar eliminar futura bom e não fui isso eu que sou contra que a maioria que estava aqui nessa mesa foram contra essa concessão a iniciativa privada eu tecnicamente eu não gosto de misturar dois conceitos absolutamente distintos privatizar é uma coisa conceder concessão é outra totalmente diferente privatizar é quando você pega o bem público e vende depois que vendeu acabou a concessão ela tem tempo você o bem continua a ser do Estado é um bem reversível então você tem mais atuação porque na privatização você perde qualquer atuação então há essa mistura às vezes de caráter político para botar tudo no mesmo saco mas são sacos diferentes sacos diferentes mas o fato concreto aí é que o objetivo quando há a União deu aval no empréstimo do Parribas foi que quando saísse o dinheiro da concessão esse dinheiro servisse para pagar um empréstimo visto que a União assumiu esse empréstimo mas esse objetivo não foi conseguido esse objetivo não foi conseguido o Parribas inclusive nos cálculos da fazenda está computado a parte não está dentro do bolo geral ele está a parte porque ele entra no bolo do serviço da dívida e de qualquer jeito vai ser um outro empréstimo que vai virar vai virar uma dívida gigantesca porque está incidindo IPCA mais 4 IPCA mais 4 então para a União continua sendo um ganha-ganha porque eu volto a dizer eu não consigo no mercado fazer uma aplicação pelo menos não consigo pode ser tem alguém que consiga de IPCA mais 4 então essa é uma outra questão a questão também é ficar claro que quando falam em securitização da dívida é da dívida ativa porque ninguém vai securitizar o que você está devendo você securitiza o que os outros estão devendo a gente não o que a gente deve não tem mecanismo de a gente securitizar a dívida nossa com a União é a securitização da dívida ativa que retorna muito pouco ao Estado por ano na ordem de uns 500 milhões de reais é o que se paga de dívida ativa perto do tamanho da dívida é muito pouco e eu tenho os senhores que trabalham com esse tema uma uma certa decepção porque verifico também que todas essas emendas todas todas essas emendas constitucionais todas essas leis complementares foram aprovadas pelo Congresso Nacional e o Estado do Rio de Janeiro tem 46 deputados lá e muitos poucos entram nessa questão a fundo do tamanho da nossa bancada e pela pluralidade de partidos existem como isso não fosse o fundamental o fundamental fica parecendo que é uma emenda de orçamento emenda de orçamento realiza um bem momentâneo porque os municípios também estão afetados por todos esses procedimentos então a decepção também vem um ponto nesse sentido de a gente não ter um movimento no Congresso Nacional mais forte porque isso envolve outras unidades federativas e quando eu digo aqui se Rio de Janeiro perde se Minas perde se Rio Grande do Sul perde se São Paulo tem a situação desconfortável essas bancadas em tese estão jogando contra os seus próprios estados numa parcela dela ou maioria porque senão essas redações seriam melhor tendo em vista o estado e o tamanho da dívida o tamanho da dívida e o valor que se paga de serviço da dívida o que vai se pagar influencia diretamente a gestão pública como um todo como um todo porque você precisa um do concurso público para fazer a reposição de quadros quando você nega o concurso público e libera os cargos comissionados com toda atenção e toda cortesia que a gente tem que ter em relação a quem ocupa um cargo comissionado os saberes são distintos e o compromisso distintos também então quando eu digo minha preferência é porque a gente verifica nesses cargos comissionados que a imensa maioria não tem nem tempo hábil de entender o que é o estado como funciona o estado o que é a receita pública o que é a despesa pública o que é a lei orçamentária essa gestão do estado não é para iniciante você não senta na cadeira e da noite para o dia você aprendeu tudo precisa de muitos anos e precisa estar sempre se aperfeiçoando estudando e sempre você vai ter algo que você não conhece porque é um emaranhado de legislações e de mudanças e você não pode manter o estado nesse processo de desqualificação por falta de concurso público agora mesmo o governo anunciou contratação temporária para o teatro municipal contratação temporária resolve alguma coisa é um tema interessante para a nossa comissão de cultura verificar essa contratação temporária quantos cargos são se os cargos atendem a necessidade que tempo é porque não é a saída a saída é o concurso público então a questão da dívida é central então nós fizemos uma série de ofícios querendo traduzir as nossas apreensões em números então queríamos pedir a colaboração do Fosperge no seguinte sentido aqui com a Gabriela que é a assessora vê os ofícios que a gente fez e ver se tem mais algum elemento algum dado que a gente possa reivindicar pedir à Secretaria de Fazenda na linha do que a gente está desejando e na linha da análise de vocês porque a gente quer cotejar indicadores entre si quer saber o que acontece com a dívida daqui nos próximos nove anos ou pelo IPCA puro ou IPCA mais quatro que é o número real que está vigindo hoje ou se é a caderneta de poupança que pode ser sindicador enfim porque aliás vocês pontuaram uma dessas questões uma questão que para mim é relevante é o seguinte a União ela tem uma ação em relação e vocês levantaram isso não sei se foi o Rodrigo ou foi o Paulo a União tem um índice oficial para medir tudo para medir a inflação que é o IPCA se é o IPCA por que lá atrás foi o GPDI se o índice da casa é o IPCA por que o IPGDI e aí na lei complementar você volta com esse IPCA mais quatro até 2013 por que que você não foi até 98 dos 2013 é um um ano cabalístico por que parou em 2013 não pode voltar a 98 então qual a diferença de que a gente pagaria a gente fez a pergunta se descesse a 98 pelo IPCA mais quatro em relação ao GPDI mais seis e dezessete qual a diferença se fosse o IPCA puro isso é um volume de dinheiro no meu entendimento gigantesco e que mostra a falta de uniformidade é a taxa selic ela não pode ser medidor para nada porque todos nós sabemos que a taxa selic quando é fixada e está em 12,75 ela tem de um dependendo do momento histórico ela tem um a dois pontos percentuais acima da inflação para fazer captação de recursos externos então ela não pode ser medidor de inflação porque ela está acima da inflação real a lógica é a lógica da política monetária sim mas você não pode usar a lógica da política monetária para impor isso aos estados então esses indicadores também são usados a bel prazer do tesouro nacional e expolia não é só o estado do Rio de Janeiro não expolia os estados e por via de consequência o serviço público e a população então também um sonho nosso é que a partir daí essa discussão possa ser também uma discussão nacional porque se não se torna uma uma discussão nacional fica o estado de uma forma isolada e digrimindo ou cada estado recorrendo no supremo para ver se consegue uma eliminada do supremo então é claro que falar sobre dívida pública é um tema político que excita todo mundo mas a preocupação da CPI é o teu devido embasamento técnico numérico exatamente para dizer essa dívida impagável regime de nove anos passou nove anos com esse sistema passou nove anos de estado está quebrado de novo quebrado de novo então eu só queria fazer essas observações e dizer que esse é um tema só para finalizar que mesmo com vertentes políticas diversas é um tema que pode unir agregar 90% das pessoas quando eu falo das pessoas do parlamento daqueles que tenham interesse nesse processo porque não diz respeito a um governo diz respeito a todos os governos seja de que matiz política seja porque jamais alguém foi capaz de enfrentar de uma forma contundente essa questão então todos nós ao longo dos anos temos uma parcela de responsabilidade sobre isso então dito isso a gente vai dar por encerrado a nossa audiência pública agradecendo muito aqui ao Rodrigo e ao Paulo o empenho das suas preleções recebi do Lelis e disponibilizei dois trabalhos que estão disponibilizados na rede e que mais ou menos pontuou a a fala de ambos e colocar também aqui a CPI em aberto para sugestões mas sempre pedindo sugestões mesmo de dados que a gente venha pedir venha por escrito porque eu tenho que sempre deliberar aqui no coletivo como fiz no dia de hoje então muito obrigado está terminada a nossa audiência pública de novo 21 terça-feira que vem as procuradorias da casa sobre os temas já aqui deliberados 20 20 20 21 22 22 22 23 22 23 24 Obrigado.